Obrigado, Sra. Presidente. Os estaleiros navais de Viana de Castelo empregam 650 trabalhadores, que eu, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, queria aproveitar para saudar, sobretudo aqueles que estão aqui hoje connosco. Mas para além desses 650 trabalhadores, devem ser somados mais umas boas centenas de postos de trabalho indiretos que dependem do funcionamento dos estaleiros. Considerando a sua dimensão, os estaleiros de Viana ainda constituem a unidade industrial mais importante do Distrito de Viana de Castelo, contribuindo de forma muito significativa para o desenvolvimento de toda a região. Para além disso, estamos a falar do único estaleiro naval no nosso país, com capacidade própria relativamente à elaboração e materialização de propostas de construção naval. Porém, e apesar do forte prestígio que cultivam tanto ao nível interno como no plano internacional, os estaleiros estão, já há alguns anos, confrontados com uma preocupante situação de instabilidade. E quando nos debruçamos sobre as causas que levaram à situação de instabilidade vivida nos estaleiros de Viana de Castelo, deparámos logo com duas constatações públicas e notórias, mas também políticas. Por um lado, com o visível desinvestimento que se tem vindo a verificar por parte dos governos, e por outro, com as várias administrações que têm passado pelos estaleiros e que têm mostrado pouca vontade no que diz respeito à procura de soluções. E o que é verdade é que os governos deixaram chegar à situação ao ponto a que se chegou. Os estaleiros de Viana necessitam, com toda a urgência, de 27 milhões de euros para conseguirem salvar um negócio de 128 milhões, cujo contrato está já formalizado e do qual, aliás, já receberam um adiantamento de 10%. Em causa está a construção de dois navios para a Venezuela, uma construção que está já atrasada e o seu incumprimento fará perder 128 milhões de euros sem contabilizar aqui as respectivas multas e indemnizações previstas no contrato e está atrasada simplesmente porque os estaleiros não possuem capacidade financeira própria para proceder à aquisição de matérias-primas, nomeadamente o aço, mas também os motores principais a instalar nos navios encomendados. E, portanto, se não forem disponibilizados os recursos financeiros, os estaleiros, estando de mãos atadas, nada podem fazer, encontram-se completamente inibidos de avançar e cumprir o contrato. Mas, para além de se perderem 128 milhões de euros, não contabilizando aqui, como disse há pouco, as indemnizações contratuais que derivam do incumprimento do contrato, ainda estão em causa 650 postos de trabalho direto. Ora, sendo o Estado português o dono dos estaleiros de Viana, terá de ser o Estado a garantir o financiamento necessário para que os estaleiros possam proceder à sua atividade, garantindo os 650 postos de trabalho diretos, cumprindo os seus contratos e fazendo entrar dinheiro no país. Nós estamos a falar de 128 milhões de euros e estamos a falar de uma altura em que o Governo não se pode dar ao luxo de desperdiçar essas verbas, não se pode dar ao luxo de desperdiçar este contributo para o crescimento do país e, muito menos, para empurrar mais pessoas para o desemprego. O Governo não se pode dar a este luxo. E, portanto, as Verdes consideram que é imperioso que o Governo garante aos estaleiros de Viana o funcionamento necessário para permitir a sua normal elaboração, para, dessa forma, poder cumprir os seus contratos e continuo a garantir os postos de trabalho que ainda assegura. Afinal de contas, nós estamos a falar de uns trocos quando comparados com os 12 mil milhões que o Governo dão à banca ou com aquilo que está a dar atualmente ao BPN e que nem nós, nem os trabalhadores dos estaleiros de Viana do Castelo certamente esquecerão, assim como certamente não se esquecerão que no plenário da Assembleia da República não se joga nem se discute dominó, discute-se política e é de opções políticas que nós estamos a falar. Muito obrigado.